Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Giro Esportivo nesta sexta-feira. Eu quero já fazer um convite, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Vamos então às informações desta sexta-feira, começar aqui em Santa Bárbara do Oeste, porque o basquete feminino de Santa Bárbara do Oeste entra em quadra neste domingo às 10 da manhã pela semifinal do Campeonato Paulista Primário da competição. Santa Bárbara enfrenta a equipe do Hortolândia buscando uma vaga na decisão da competição. Então, boa sorte às meninas barbarenses e que possam, quem sabe, alcançar essa vaga para a grande decisão do basquete. Em Americana, o americanense Murilo Sartori conquistou duas medalhas de ouro no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro. O atleta de Americana competiu pelo Campeonato Brasileiro Júnior de Verão. Ele conquistou medalha nos 200 metros livres e também nos 100 metros livres. Parabéns ao atleta americanense. Agora, falar de Campeonato Amador de Sumaré. A bola rola em Sumaré neste sábado para a grande decisão da primeira divisão às 10 e 10 da manhã. Lá no vereador José Pereira, a equipe do Nacional enfrenta o Unidos do Vila Pisserno. Vai ser uma grande partida. O Nacional tem o melhor ataque da competição e o Vila Pisserno a melhor defesa da competição. As equipes se enfrentam na grande finalíssima do Campeonato Amador de Sumaré. E a Prefeitura Municipal de Sumaré que, nesta decisão, também vai promover uma campanha à saúde. Uma campanha de orientação ao câncer de próstata do novembro azul. Agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Trigésima quarta rodada. A bola começa a rolar hoje. Às 7h15 da noite, no Santa Cruz, tem Botafogo e Bragantino. Às 7h15 também, no Dorival de Brito, tem Paraná e Vitória. No Serra Dourada, às 8h30 da noite, Vila Nova e Operário. No Estádio do Café, às 8h30 da noite, tem Londrina e América Mineiro. No Walter Ribeiro, às 9h30 da noite, São Bento e Cuiabá. Para fechar a sexta-feira, no Orlando Scarpelli, às 9h30 da noite, tem Figueirense e Coritiba. Amanhã, 4h30 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa. Em Campinas, tem Derby Regional, tem Guarani e Ponte Preta. Às 4h30 da tarde, ainda na Ilha do Retiro, Esporte e Criciúma. Um pouco mais tarde, duas partidas fecham a rodada. Às 7h da noite, no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Oeste. E no Rei Pelé, tem CRB e Atlético Goianiense. Essa, então, a 34ª rodada da competição da Série B. Falar agora de Campeonato Brasileiro, da Série Principal. Teve mudanças no G4 do Campeonato Brasileiro com a última rodada. Vamos, então, aos jogos da 31ª rodada, que teve abertura na quarta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Corinthians. O Corinthians venceu o Fortaleza pelo placar de 3x2. Na quarta-feira, também no Mineirão, às 8h da noite, o Atlético Mineiro venceu o Goiás pelo placar de 2x0. Na ressacada, um pouco mais tarde, às 9h da noite, o Abaí foi derrotado para o Santos 2x1. Às 9h30, no São Januário, o Vasco perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2x1. Na Arena Fonte Nova, também, às 9h30, Bahia e Chapecoense ficaram no 1x1. E na Arena da Baixada, Atlético Paranense e Cruzeiro não saíram do 0x0. Rodada ontem também teve jogo ontem, quinta-feira. A bola rolou no Castelão, às 7h30 da noite. O Ceará venceu o Internacional pelo placar de 2x0. No Morumbi, o São Paulo foi derrotado para o Fluminense, placar de 2x0. Um pouco mais tarde, às 8h da noite, no Engenhão Clássico do Rio de Janeiro, Botafogo até segurou o Flamengo. Mas o Flamengo, nos minutos finais, acabou encontrando o gol. Vitória Rubio Negra, 1x0. E para fechar a rodada na Arena do Grêmio, às 9h da noite, o Grêmio também achou um gol no finalzinho e venceu o CSA pelo placar de 2x1. A classificação do Campeonato Brasileiro, neste momento, tem o Flamengo como líder, 74 pontos. O segundo colocado segue o time do Palmeiras, na caça ao líder, com 66 pontos. O terceiro colocado é o Santos, com 61 pontos. O quarto colocado agora é o Grêmio, com 53 pontos. O Grêmio entra na classificação, o G4. O quinto colocado da competição é o São Paulo, com 52 pontos. E fechando o G6, o Corinthians, com 48 pontos. A zona de rebaixamento, neste instante, uma briga intensa também. O Botafogo entra na 17ª colocação, com 33 pontos. O CSA é o 18º colocado, com 29 pontos. A Chapecoense é a 19ª, com 22 pontos. E o 20º, último lanterna, o Havaí, com 17 pontos. Uma situação dramática também ao Havaí, que espera rodada, rodada, para, matematicamente, sacramentar o rebaixamento. Vamos agora à próxima rodada, que já tem início amanhã, no Sábado, a bola rola. No Serra Dourada, às 5 da tarde, tem Goiás e Santos. Tem Clássico no Pacaembu, às 7 da noite. Palmeiras e Corinthians, jogo que a Rádio Brasil transmite, a partir destes 18h10min. No domingo, Beira Rio, 4 da tarde, tem Internacional e Fluminense. Também no domingo, às 4 da tarde, Clássico no Mineirão, para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Às 4 da tarde, também no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. No Maracanã, às 6 da noite, um pouquinho mais tarde, tem Flamengo e Bahia, às 7, um pouquinho mais adiante. No Castelão, tem Fortaleza e Ceará, Clássico também, lá no Castelão. No domingo, na Arena Condá, às 7 da noite, Chapecoense e Grêmio. No Rei Pelé, CSA e Vasco. E fechando a rodada, na segunda-feira, no Engenhão, às 8 da noite, tem Botafogo e Havaí. Uma rodada, então, cheia de clássico, com os destaques para o Clássico Paulista, para o Clássico Mineiro e para o Clássico Cearense. Então, essas foram as informações desta sexta-feira, ponto final e mais uma edição do Giro Esportivo. A todos, um ótimo final de semana, um forte abraço e não se esqueça, você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Então, um forte abraço, segunda-feira encontro marcado, hein? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri